O deputado José Sebastião Antunes apresenta do teatro e é uma recomendação. Obrigada, Sra. Presidente, Sras. Secretárias, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. O Partido Ecologista Os Verdes apresenta duas saudações, ao Dia Nacional do Estudante e ao Dia Nacional da Juventude. O Dia Nacional do Estudante com morada 24 de Março tem origem num desfile que aconteceu em 1962, que juntou milhares de estudantes que foram recebidos com uma violenta carga policial, abrindo um longo período de confrontação entre os estudantes e o Governo, a crise académica de 1962. Atualmente, e tendo em conta as inúmeras barreiras que impedem o acesso e a frequência no ensino superior a milhares de jovens, nomeadamente as propinas, o movimento associativo estudantil continua a ser uma importante força na luta pelo direito ao ensino, nos moldes que constam na Constituição da República Portuguesa, o ensino superior público, gratuito, democrático e de qualidade. Também nos dias de hoje, a luta dos estudantes é necessária e tem estado presente sob diversas formas. No dia 21 de Março, realizou-se uma grande manifestação nacional de estudantes do ensino superior com o mote, queríamos mais Abril aqui, pretendendo assinalar no seu 50º aniversário da Revolução de Abril este acontecimento histórico que derrotou o fascismo e conquistou a consagração de um ensino superior de caráter universal e que não exclui ninguém. Sobre o Dia Nacional da Juventude, celebrado a 28 de Março, representa uma afirmação da luta da juventude portuguesa pelo direito à liberdade, contra a precariedade laboral, contra as dificuldades no acesso à habitação e ao aumento do custo de vida, contra o desinvestimento na escola pública e no ensino superior, pelo acesso ao desporto e à cultura e contra toda e qualquer política que pretenda retirar os direitos conquistados com a Revolução de Abril. O dia em que estão assinala o acampamento organizado pelo Movimento de Unidade Democrática Juvenil no Algarve, em 1947, e que foi fortemente reprimido pela PIDE. Este ano, mais uma vez, os jovens saíram à rua para lutar por melhores condições de trabalho e de vida. Por tudo isto, os verdes consideram que o Dia Nacional da Juventude e o Dia Nacional do Estudante devem ser valorizados e saudados pelo que têm representado ao longo dos anos e porque comemorar estas datas tem sido uma forma de os jovens reafirmarem que não são descartáveis, que têm direito a uma vida melhor, que não se conformam com os problemas, que não se acomodam perante injustiças e que fazem ouvir a sua voz. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado.